Ai, quanto querer, cabe meu coração Falar de William Agib Filho é totalmente dispensável, mesmo porque se tivesse que falar com justiça, a gente precisava desenrolar sem um currículo de metros, tal o talento, tal a credibilidade, tal o respeito, que toda Rio Claro tem por ele. Ele é presidente da Orquestra Filarmônica de Rio Claro, entre tantas outras coisas, advogado, diretor do grupo ginástico e responsável também pelo grande sucesso que foi o Mulheres que Cantam em Canto, que hoje está tendo os talentos reprisados, embora não seja com o Michael Jackson, seja com o Djavan, mas não vou falar do Mulheres que Cantam em Canto, nós vamos falar do Projeto Viva Brasil e das próximas promoções da orquestra. O Dion, uma satisfação estar falando com você, especialmente que a gente está sempre junto nesses eventos culturais, você é uma grande apoiadora da cultura de Rio Claro, isso é fantástico, isso que faz realmente o diferencial do seu comunismo. E a gente está aqui mais uma vez, no Casarão da Cultura, que é o grande centro de atividades culturais aqui de Rio Claro, fazendo esse evento em homenagem ao Djavan, dentre várias atividades aqui do Casarão. A Orquestra Filarmônica é parceira também desse evento, colaborando dentro daquilo que nos é disponibilizado em termos de verbas. Estamos aqui homenageando e como você bem lembrou, muitas das mulheres que fizeram, mulheres que cantam em Canto, adoram o Djavan, estão conosco aqui, além de outras que não puderam estar conosco lá, mas vão estar aqui abrilhantando realmente. E de programação da orquestra, que eu posso adiantar para você, dentro das comemorações do aniversário de Rio Claro, no dia 5 de julho, aqui na Capela do Puríssimo, um concerto fantástico com o maestro francês, um repertório muito bacana, e logo em agosto uma ópera. Eu não defini ainda a ópera, mas está programado, já está marcado no ginástico. E o grande evento em outubro, que é a nona sinfonia de Beethoven, com o maestro Parcival, o Coral Mackenzie, é uma festa fantástica também lá no grupo ginástico. Depois a gente já vai caminhando para os concertos do advento. Mas antes, aqui, durante o mês de julho e agosto, o Festival de Música de Inverno. Praticamente o mês inteiro, todo dia. Que é um sucessaço. É um sucessaço, realmente é muito bacana. A gente vai estar... E a semana que vem virada cultural. É sempre importante a gente estar falando também, que já prepare esse espírito para o Festival de Música de Inverno, que com certeza vai repetir o sucesso. A vantagem do festival é que a gente consegue conjugar todos os estilos de música. Então, quem gosta mais de um determinado tipo, vem num dia, vem no outro. Mas o bacana é que todo mundo tem a sua oportunidade de estar tocando aqui. A gente movimenta muito o Rio Claro. Rio Claro está conhecida. Já era conhecida pelos seus expoentes musicais, pelos seus talentos. E agora também pelo Festival de Música de Inverno. Eu tenho certeza que vai ficar conhecida também pela virada cultural. Acreditamos nisso. Bom, segurar o William Nagib aqui numa noite como essa é o puro sadismo. Então nós vamos liberar o nosso grande amigo, o William Nagib Filho, para ele tratar dos eventos, das coisas que solicitam ele aqui nessa noite no Casarão da Cultura. Eu quis lutar contra o poder do amor Cair nos pés do vencedor Para ser o serviçal de um samurai Mas eu estou tão feliz Dizem que o amor atrai Tchum, 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 tchum Promo